Ontem você acompanhou aqui no seu jornal que o projeto da ampliação da Marginal Pinheiros em São Paulo pode destruir um dos últimos redutos de área verde na capital paulista, as margens do rio Jurubatuba. Hoje aconteceria o leilão de licitação para a criação de 8 quilômetros de novas faixas da Marginal, mas a Prefeitura de São Paulo suspendeu o processo após questionamentos sobre a realização da obra feitas pelo Tribunal de Contas do Município. De acordo com o TCM, a licitação não pode ser realizada sem os resultados da auditoria. O projeto é alvo de críticas de ambientalistas por prever a destruição de parte da área verde que acompanha a via. Um abaixo assinado online contra as obras soma cerca de 20 mil adesões. A bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo entrou com um pedido na Justiça pedindo a suspensão do edital de licitação do prolongamento da Marginal Pinheiros. Na Marginal Pinheiros há um projeto da Prefeitura de ampliação da Marginal Pinheiros, mas numa área de CEPAM, ou seja, onde não poderia ser feito obras. Então, é uma coisa que está contra o próprio plano diretor da cidade, está contra a legislação que protege as áreas de CEPAM, que são as áreas de proteção ambiental. Uma CEPAM é uma zona de proteção ambiental. Então, eles estavam prevendo ali obras de ampliação da Marginal Pinheiros em áreas de proteção ambiental, que é criminoso. Então, a partir disso, nós entramos com uma ação judicial, é também um pedido de eliminar para que essa licitação não acontecesse, porque agora está na fase de fazer uma licitação para que a empresa seja contratada para fazer essa obra, que seria uma obra irregular. Então, o que aconteceu? Nós entramos na justiça e a própria Prefeitura decidiu suspender a licitação. Foi isso que aconteceu até o momento. A licitação está suspensa. Mais uma vez, a Prefeitura propõe fazer uma obra ilegal. É uma obra que está contra os padrões urbanísticos e os planos urbanísticos da cidade de São Paulo e contra o meio ambiente. Contra a proteção do meio ambiente, que é uma coisa muito cara nesse momento que a gente vive na cidade de São Paulo, de emergência climática. Não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Então, é um descuido, né? Para não falar... Eu acho que descuido é uma palavra até leve. Uma negligência da Prefeitura de São Paulo. E aí